Vai! Vai, vai, vai! Tá apagando, velho! Tá apagando! Como assim? Boa, boa! Fez uma moeda! Desmaiou? Cadê a laterna? Por que desigual a laterna? Não falhou, velho! Tava falhando! Pô, tava mais escurão aqui, velho! O meu aqui tem... Mano, lá embaixo tem pilha! O que é que é laterna? Lá embaixo tem pilha! Desigual a laterna! Lá embaixo tem pilha! Só tem um funcionando aqui! Vamos lá comigo, Sota! Lá embaixo tem pilha, mano! Mas eu tô sem flash também! Lá embaixo tem, mano! Tá amarrado, velho! Tá amarrado! Deixa eu pegar o celular! Faz o seguinte! Vamo lá embaixo! Eu e o Matheus vai ficar aqui! Beleza! Vamo lá! Vamo, 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 vamo! Caraca, mano! Isso merda! Tá falhando, velho! Mano, cuidado, Sota! Calma aí! Vamos ficar juntos! Não tem como eu conseguir ligar aqui, velho! Calma, calma, calma! Só tem a luz do Léo agora, velho! Caraca! O que essa porra não tá funcionando? Calma, Sota! Não fica bravo não, mano! Mano, isso é... Lá embaixo tem, mano! Aonde? Lá embaixo! Lá na mochila! Perto do carro! É, mas se ela não estiver sozinha! Quem que não estiver sozinha? Calma, mano! Fica sossegado! A gente vai lá? Não! Pra cá, ó! Galera! Tá muito escuro, mano! Vocês não estão vendo nada! Tá sem lanterna! Deu ruim, mano! Ainda bem que tá funcionando aqui! Porque não tava, mano! É isso! Só a sua! Estranho! A lanterna falhou o meu flash! Como, tipo, um flash falha? Sim, mano! De todo mundo falhou, mano! Só o meu que continuou, galera! Deve ter uma corda! Aqui, ó! Aqui tá sem luz! Ai, mano! Segura aqui! Vamos lá! Nossa! O que foi, mano? O que que foi? Léo! O que que foi, Léo? Léo! O que que foi, velho? O que que foi, velho? Léo! Léo! Ei, Saúl! Léo! Ele veio do outro... Mano! Gente, vem aqui, rápido! Léo! Léo, para! Léo! Léo! Mano, eu nem ferrando, velho! Eu nem fudendo que você vai fazer isso de novo, velho! Mano, ele tá que nem aquela vez, velho! Vem rápido! Velho! O que que aconteceu, Léo? O Léo tá aqui naquele estado de novo! O que? Ele tá naquele estado de novo! É! Mano! Ele entrou naquele estado de novo, velho! Mas eu sozinho? Do nada, velho! Ele começou a passar mal e abaixou e voltou assim! Oxi! Léo! Léo! O que o Italo tá fazendo, velho? Ele chegou lá, mano! Calma ele! Porque vai que ela... Voltou? Que ela foge! Por que o meu não voltou ainda, velho? Léo! Léo! Mano, ele não tá tão daquela vez! Ele tá mais normal, mas... Léo! Léo! Italo, cuidado! Corre! 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 Ai, caralho! Porra! Léo! Cuidado, velho! Ele parou do lado e começou a correr, Léo! Mano! Mano! Léo! Léo! Mano, ele não vai vir correndo pra gente, velho! Léo! Acorda, mano! A mão sumiu! Caralho, velho! A mão tá atrás, velho! Sério? Mano, não tá lindo! Mentira, Léo! Mano! Léo! Caralho, ela tá descendo! Léo! Tá bem, mano? Mano, que merda! Caramba, eu nunca enchei nada! Mano, mira nela, velho! Só vinha pra cá! Ela tá ali, mano! Velho! Ela tá subindo! Ela tá indo embora! Ela tá indo embora! Ô, viado! Ô! Léo! O que aconteceu, velho? Amanda! Ela falou comigo, velho! Mano, eu não vi nada! Eu tava lá em cima, acabou minha bateria! Você tava comigo! Ela ficou muito estranha, velho! Amanda falou comigo, mano! Você tava comigo! Do nada, você passou mal! A gente tá rodando sozinho, aleatório! Você me deu seu celular! Mano, deixa eu explicar! Eu tava lá em cima! Eu tava lá em cima! Daí, do nada! Acabou a coisa! Daí, o Matheus foi o corredor de você! E ela sumiu, velho! Mano, ela não tirou ele dela! Ela não tá mais ali! Sumiu já! Só foi o Léo voltar! Mano, eu nem vi ela sumiu! A gente pegou a pilha! Não, velho! A gente não achou! Você passou mal no caminho! Olha aqui o meu pegando! Que merda foi essa? Voltou do nada as duas! Voltou! Mano, você passou mal do nada! Você pegou meu celular do nada! O que aconteceu? O que você sentiu, mano? Eu falei pro Sota que eu tava me sentindo mal! Ele deu o celular dele! Cadê? Mano, Sota, segura o celular pra mim! Depois disso eu não lembro de mais nada! Mano, você me deu o celular e falou que tava passando mal! Aí, do nada! Você levantou naquele estado e começou a andar! Aí eu chamei o Matheus, velho! Mano! O que tá acontecendo, velho? Mano, não sei, velho! Mas foi meio estranho! Você começou a andar sozinho! Mano, aconteceu aqueles baratos de novo? Que foi? Que susto, mano! Eu iluminando passou um monte de gigante! Foi! O que foi, Sota? O que foi, Sota? Acho que é a perna aqui! Parece que não tem isso! Machucou o pé? Hã? Deu um mau jeito? Pela hora que eu saí correndo! Do nada, você saiu correndo pra cá, velho! Nossa! O que foi, Matheus? Sei lá, mano! Tô meio ruim da garganta! O que foi que você encontrou aí? Hã? O que foi? Calma, Lino! Você tá bem? Vou ligar o flash aqui! Mano, cuidado! Tem um bagulho aqui, mano! Que bagulho! Barulho! Mano, eu tô muito preocupado com isso, velho! Barulho! Você tá bem, Léo? Tô, mano! Tô bem! Mano, do nada! Pô, Léo, mas eu não entendi! Pera aí! Vocês foram buscar a pilha no meio do caminho só? A gente foi buscar a pilha do nada! Ele começou a passar mal! Aí ele me deu o celular dele! Aí eu... O que foi, velho? O que você quer fazer? Não, relaxa! Tô preocupado com você, velho! Fica na paz! Fica na paz! Aí você pula aí e se mata! Você é louco? Olha a altura desse bagulho aqui, mano! Cara, rapaz, eu nem lembro o que aconteceu ali! Você nem sabe o que aconteceu com você, mano! Mano, tem alguma coisa ali, velho! Agora ferrou na hora que a gente pegou ela! Tem alguma coisa ali, mano! São correndo do nada, mano! Na mata, velho! Ih, rapaz! Ó! O que é isso? Mano, cadê a Amanda? Ela tava no chão, mano! Daí sumiu! Ela, tipo, fugiu do item! Vamos ver, talvez a gente iram pra lá e a gente encontrar corda e jogar em algum lugar! Que droga! Que droga, mano! Galera, a gente vai entrar lá e ver se encontra corda! Mano, tá muito tenso isso! Caramba! Vamos aí, mano! Não vamos nos separar, não! Bora, mano! Vamos lá em cima! Tô muito cansado! Tô, mano! Tô bem! Tô, mano! Tô bem! Mas isso a gente acha corda! Galera! Eu realmente não sei o que aconteceu, mano! Que verdade! Mano, você lembra que num dos primeiros vídeos a gente viu ela parada ali no ar? Será que não tem alguma coisa ali, mano? Pode ser! Ela parou e ficou olhando! Ela parou e ficou olhando! Ela parou e ficou olhando, mano! Tem uma toalha aqui! Tem uma toalha aqui! Que merda é essa? Uma toalha? Em qual hora que ela tava? O último! Cuidado, mano! É! Fiz barulho aqui em cima! Chega aí! Mano! Calma aí! Cuidado! Calma! Calma! Vão! Vão! Calma aí! Tu não vai sozinho não, mano! Calma aí! Qualquer hora! Eu desço, né? Não! Mas eu não assim! Tem nada aqui! Pra cá! Mano! É impressão minha? Ou só eu estou escutando uns? Tô ouvindo? Não sei mais se eu tô ouvindo! Ó! Ó! Alguém tá gritando! Eu escutei! Cristiano! Cristiano! Ítalo! Cuidado! Nossa! Tá com um cheiro forte aqui, velho! Mano! Galera! Vamos fazer o seguinte! Vamos ganhar todo mundo esse vídeo por aqui! Porque a bateria já tá acabando! Senão não vai dar pra gente continuar procurar o Cristiano! E eu quero mostrar pra galera a gente encontrando ele! Porque a gente tem que encontrar! Então galera! A gente vai fazer o seguinte! Vamos... Todo mundo encerrar esse vídeo por aqui! Já vamos fazer aqui um encerramento junto! Uhum! Muito obrigado! Todo mundo tá acompanhando a série! Continuem aí! Agora a gente vai atrás do Cristiano nesse episódio, mano! Foi insano! Foi insano! Isso é louco, mano! Pesadíssimo! Ó! Você então... Mano, eu não lembro de nada, velho! Basicamente isso! Vou olhar as coisas! O canal de todo mundo tá na descrição! Ficou? Confere aí! Um abraço aí! Falou! Falou, galerinha! Até mais, mano!